E aí, pessoal! Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti! Hoje, em especial a meus amigos que moram em Portugal, a meus amigos portugueses, aos meus amigos descendentes de portugueses, hoje nós vamos fazer um polvo alagareiro, que é uma maravilha! Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos que são semanais, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, nós começamos a nossa receita! Então, anote os nossos ingredientes. Um quilo de polvo, 800 gramas de batata inglesa pequena, uma cebola grande picada em cruz, água para o cozimento da batata, ervas frescas de alecrim e tomilho, 3 dentes de alho descascados, 2 folhas de louro, sal, agosto, 6 dentes de alho prensado e com casca, 200 ml de azeite extra virgem, 100 gramas de azeitonas, cheiro verde agosto, aqui estamos utilizando coentro. Então, pessoal, iniciando a nossa receita, uma panela de pressão ao fogo. Nesta panela de pressão, nós vamos colocar as nossas batatas, aproximadamente 800 gramas de batata. Então, vamos colocar as nossas batatas dentro da nossa panela. Vamos colocar o sal. E vamos colocar a água para o cozimento. Até cobrir as batatas. Agora, o que faremos? Fecharemos a nossa panela. E vamos esperar dar o chiadinho. Começou o chiadinho, 5 minutos, desligamos o fogo. E vamos observar a consistência da nossa batata, se ela já está ao ponto. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, passados 5 minutos de pressão, vamos verificar o cozimento da nossa batata. Vamos pegar uma batata. Ideal. Agora, o que nós vamos fazer? Reservar as nossas batatas. Tirar elas da água, para elas não continuarem cozimento. Vamos reservá-las. E continuar o preparo do nosso polvo. Ok? Então, vamos continuar a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, batatas reservadas. Hora de iniciarmos o preparo do nosso polvo. Já deixei uma panela ao fogo. Então, nós vamos colocar nessa panela uma cebola inteira. Observem que eu parti ela em cruz. Vamos deixá-la inteira. Vamos colocar os três dentes de alho. Vamos colocar o alecrim e o tomilho. A folha de louro. E agora, vamos colocar o nosso polvo. Ó. Aqui nós estamos utilizando dois polvos pequenos. Ó. E agora, o que faremos? Colocamos uma pitadinha de sal. E vamos tampar a nossa panela. E aguardar dez minutos e conferir o cozimento do nosso polvo. Então, vamos lá. Então, pessoal. Passados os dez minutos. Hora de verificarmos a textura do nosso polvo. Vamos pegá-lo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. O macinho. O ponto desejado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos reservá-lo. Ó. Vamos pegá-lo. Com muito cuidado. E reservá-lo. Para continuarmos a nossa receita. Ó. Vamos lá. Então, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar o nosso polvo sobre a nossa tábua. E vamos picar o nosso polvo, ó. Vamos cortar as perninhas, ó. Os tentáculos, ó. Olha que maravilha. E vamos reservando. Ó. Produto de boa qualidade. Olha que maravilha, pessoal. Vamos pegar o outro. Que é menorzinho. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. Olha que maravilha. Ó. Que maravilha. Vamos utilizar também. As cabeças. Vamos picando. Agora, pessoal. A gente vai voltar montando. A nossa travessa. Para ir ao forno, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Agora, vamos montar. A nossa assadeira. Vamos colocar todos os polvos, ó. Que maravilha, ó. Olha que maravilha, pessoal. Vamos colocar a mão mesmo. Para ajudar. Ó. É maravilhoso essa receita. Um abraço aos meus amigos que estão aí em Portugal. Os meus amigos descendentes de portugueses que moram aqui no Brasil. Olha, pessoal. Que maravilha. Olha a cor desse polvo. Ó. Cozidinho. Ó. Agora, o que nós vamos fazer? As batatas que nós deixamos reservadas. Nós vamos dar uma... Um murrinho nela aqui, ó. Para ela abrir. E vamos colocando junto também, ó. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. Vamos colocando aqui no meio do nosso polvo. Fica maravilhoso. Ó. Podemos ir ajeitando com as mãos. Ó. Vamos mais duas batatas. Ó. Ó. Que maravilha. Ó. Ó. Agora vamos colocar as nossas azeitonas, ó, que maravilha, aqui eu já deixei um alho já espremidinho, ó, nós vamos colocar junto, ó, já tá bem espremidinho, com casca, que vai soltar aquele aroma maravilhoso. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Regar com bastante azeite extra virgem, ok? Vamos lá, ó. Olha que maravilha. Agora nós vamos levar um forno pré-aquecido a 180 graus e deixar durante 30 minutos. Vamos lá? Então, pessoal, receita finalizada. Observem que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar um coentro, aí você fica à vontade em colocar uma salsa, ok? Aqui nós vamos colocar um coentro, que eu acho que combina muito com frutos do mar. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, a gente volta degustando essa maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, prato preparado. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos o nosso polvo. Então, agora, vamos cortar um pedaço dos nossos tentáculos. Um pedaço da nossa batata. Ó. E vamos degustar a nossa receita. Hum! Que maravilha! E bom apetite! E aí, pessoal? O que acharam da nossa receita? Esse polvo alagareiro ficou uma maravilha. Ficou divino. Um sabor maravilhoso. Fica mais essa dica do Cozeno com Moretti. Mas antes de terminarmos, um grande abraço para os meus amigos que moram em Portugal. Para os descendentes portugueses que moram aqui no Brasil. Muito obrigado por acompanhar a gente. Isso é muito importante. Agora, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!